Se levo renda, tu lhe chamo-a De noite, baby doll, compenho-a Calça, skinny, capra e santropeiro E o toque de brilho eu deixo por conta do paeteiro E se chover, oh, irmão, para bruir Mas olha o sol, oh, irmão, petit, pequeno Se fizer frio, je n'enblume, pour l'amour Amo o mundo, mas minha bagagem é um bom dilema Aproveitando, gente, que olha, eu sei que o Lino já tem um protocolo há muitos anos Ele não fala antes com ninguém E ele tá abrindo uma exceção aqui pro mundo fashion E eu tô vendo o que a gente já sabe, né? Que é a arte pura Você consegue contar um pouquinho das referências do fio condutor desta coleção? Assim, o fio condutor é minha cabeça, é a minha ideia É o que eu imagino na hora Eu acho que o grande fio condutor de tudo é a vida Eu acho que é ela que te dá essa possibilidade De você perceber o que você quer De você ter vontade naquilo que você pretende E que você concretizar as suas ideias e os seus delírios Eu acho que a vida é isso Existem referências, obviamente, não sou uma pessoa sem referência nenhuma Ao contrário São muitas referências Vai lá no cotidiano, né, Lino? Eu acho que, justamente, eu acho que, sabe, a tua vontade Os teus sentimentos, a sua emoção São o que impulsionam você a fazer alguma coisa diferenciada, original Com mais identidade, mais criativa E quando ele tá falando isso, eu vou mostrar aqui rapidinho Rapidinho, rapidinho, meu Deus, o que é isso? Pelo amor de Deus, gente Isso aqui não é um vestido, isso aqui é uma arte Conta, de repente, esse tecido cai na sua mão Me explica como que é isso, você já meio que visualiza Eu queria fazer uma coleção, eu acho que ela é muito sensual E tem muita transparência Transparência que a brasileira gosta, né? E toda mulher gosta, eu acho, né? Por mais que às vezes não use, mas tem vontade Quando ela não tem a coragem pra isso Se levo renda, tudo e chamo o ar De noite, baby doll Contenho a calça esquina Capri, chantropê E o toque de brilho eu deixo por conta do pa-ete Um salto baixo, um muro e petito Um mocassinho, chanel Na verdade, a modelagem dessa coleção Não é uma modelagem delirante demais É uma modelagem que vai perto do corpo Mas é o trabalho, eu não usei textura Usei muito mais recortes Então, assim, é uma coleção que é exuberante Pela imagem que ela passa Tem originalidade, tem a coragem, tem a ousadia Isso que faz com que exista uma identidade de trabalho Quando você cria uma referência própria Aí você cria uma história original do seu trabalho E uma coisa que vem junto, agregado na sua marca É sempre aquela mão de obra, né? Aquela especialização Você vira de frente, olha por dentro e é bacana demais Justamente, isso é uma coisa que eu sempre quis fazer Desde o início, desde a primeira peça que eu fiz Eu acho que é o importante, essa coisa de você Não é só, ah, uma roupa linda, uma roupa bacana É uma roupa que tem que vestir bem Ela tem que ter qualidade Ela tem que ter um acabamento bem feito E causa emoção na hora da gente ver lá, né? Principalmente quando tem a trilha e tem as modelos fazendo as suas Como que foi que você amarrou essa história com a beleza? Qual foi a historinha que você chegou e falou Olha, eu quero isso Como que é essa amarração entre stylist, designer e beleza? Na verdade, a beleza, nesse caso, é uma beleza muito mais suave Porque ontem nós estávamos fazendo a prova de roupa E eu comecei a notar que algumas coisas que nós pensamos em fazer na beleza Eu e o Marcos, ele percebeu até primeiro do que eu Que deveria ser mais suave, suavizada Porque elas têm uns acessórios que já são muito fortes Então assim, a beleza na verdade O cabelo na verdade também é muito mais fácil Eu quero um cabelo mais normal Temos um trabalho muito forte com bordados e cristais Porque eu tenho uma parceria muito bacana com o cristal da Tchecoslováquia Que é um cristal precioso E isso fez com que nós... A gente consegue mostrar essas pedras que são... Consegue, consegue Vamos lá, porque é legal ver isso E nós fizemos um trabalho diferenciado dos outros trabalhos que eu usei com cristal É um pouco mais sutil Deus do céu Um brilho de brilho por si só É um ponto de luz na roupa Isso dá um efeito maravilhoso Como esse aqui, como isso aqui É um trabalho lindo Vocês estão vendo do outro lado a telinha? Vocês não têm noção do que eu estou vendo aqui de perto O jacaré, o jacaré é coleção O jacaré é todo bordado O jacaré é de lagartos O jacaré é de lagartixa Pode ser tudo, mas é um jacaré Pequeno Essas coisas que você vai colocando de acessório Elas vão aparecendo no meio Assim, não é que você vai Ah, vou fazer jacaré Exemplo, tá aqui Olha isso aqui, gente Gente, olha isso Eu amo também jacaré Eu amo essas coisas Adoro Mas isso rolou depois Você estava montando Não, isso aí eu já tinha pensado no jacaré Mas acontece isso no meio No desenho do jacaré Eu gostei de usar um jacaré Vai ficar bacana Já usei cobra E isso vai vindo, né Aliás, esses dias eu vi um comentário Falando sobre a... Como que é o nome? Os tênis de... Que você foi super precursor nisso Na pele de peixe Sim Eu lembro disso bem lá atrás Em 2005 eu comecei a trabalhar com a pele da tilápia E fiz tudo Fiz bolso Quanto tempo atrás? E eu inclusive usei uma coisa que eu queria usar de novo Que era a pele do pé de galinha Só que quando eu exportava pra Paris Na época eu vendia em Paris Pra uma loja E eu não poderia... Eu não podia Eu fui falar que era pé de galinha E eles não gostaram muito Acharam que era uma coisa meio voodoo Alguma coisa assim E eu dizia que era... Era um pé de um lagarto amazônico Inventar uma coisa assim Mas é o pé de galinha E é deslumbrante É lindo, é lindo, lindo, lindo É mais zaino em outra coleção Eu tô querendo que algum curtume faça isso Pra me mandar Porque eu não sei mais pedir a... Você não conta Porque todas essas pessoas que trabalhavam com isso Os curtumes que trabalhavam com esse pé de galinha Essas coisas Eu acho que não existe mais Eu acho que fecharam, sei lá Mas a gente conta essas ideias assim Ou você que vai buscando? Na época, por exemplo Mandavam muito Então eu usava Eu adorava Ainda uso Mas eu usava muito mais na época Esses materiais alternativos A palha de buritique Bordado de palha Que eu usei muito aqui No desfile do São Paulo Fashion Week mesmo Mas eu lembro disso Há uns 20 anos Mais ou menos Muita gente não tinha nascido ainda Amor, adoro falar com você E você que tá aí Vai ter o privilégio de ver agora Lino Vila Aventura A gente encerrando o programa de hoje Mas semana que vem Você volta com a gente Porque a gente volta com muito mais Mundo Fashion Até lá E se chover Onde está meu guarda-chuva? Mas onde o sol Oi, mano, pensa pequenininho E se fizer frio Já é no ver no mundo Amo o mundo Mas minha bagagem é um monte de lêma Onde está meu guarda-chuva? Onde está meu guarda-chuva? Onde está meu guarda-chuva? Amém. 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 Amém.